Olá pessoal, esses dias eu coloquei o vídeo para vocês aí do nosso brilho alumínio feito lá com detergente lá vermelho e o óleo de cozinha. Então surgiu algumas dúvidas com o pessoal aí que viu o vídeo e eu vou tentar tirar essas dúvidas agora aí com vocês, ok? Aqui no cantinho eu vou deixar o resultado de algumas pessoas que fizeram já esse brilho alumínio em casa e eles colocaram a resposta no vídeo anterior. Então aqui no cantinho vai aparecer para vocês a resposta de cada uma das pessoas aí que fizeram essa receita e utilizaram nas suas casas, ok? Pessoal, então uma das perguntas que surgiram lá se eu poderia fazer com outro detergente. Pessoal, você pode fazer com qualquer detergente, não tem problema, inclusive o detergente caseiro, caso você tenha aquele detergente que você faz com óleo de cozinha, você pode fazer com ele que a receita vai ficar espetacular, ok? Aqui eu tenho detergente de coco, eu vou fazer com o detergente de coco também para vocês verem como a receita fica maravilhosa, ok? Outra pergunta também que surgiu, se eu poderia fazer com o detergente multiplicado. Então fiz esse detergente multiplicado aqui para fazer o teste também com óleo aí para a gente fazer a limpeza das panelas, ok? Então aqui eu tenho um detergente diferente do que eu utilizei no anterior, que lá eu tinha utilizado um de maçã, eu vou utilizar um de coco hoje. E temos também um detergente multiplicado. Lembrando que você pode utilizar qualquer detergente, sendo ele o caseiro ou detergente do mercado aí, qualquer um, independente da cor e do cheiro dele, ok? Vai deixar esse brilho aqui maravilhoso, você utilizando aí essa receitinha que eu vou passar agora para vocês, ok? Então para isso eu só peço para vocês, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, caso você tenha Instagram, peço para me seguir nesse daqui, arroba pauladrionolima5, lá durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos também e dando umas dicas bem legais para você utilizar no seu dia a dia, ok? Acesse também nosso site de fórmulas, esse aqui embaixo, sóformulas.com, lá tem inúmeras receitas que você pode fazer também na sua casa e alguns vídeos também, ok? Pessoal, então sem perder mais tempo, vamos começar aqui a nossa receitinha do nosso brilho alumínio com detergente de coco e com detergente multiplicado, ok? Então é bem simples, bem fácil. Pessoal, então a única diferença aí que a gente vai fazer na nossa receita é a seguinte, como aqui a gente tem o detergente concentrado, o detergente original que a gente pega no mercado, a receita é a mesma, não muda nada, você tira 100 ml do detergente de coco e coloca duas colheres aí de sopa do óleo de soja ou óleo de oliva ou outro óleo que você tiver aí. Inclusive, uma dessas perguntas também foi se eu poderia utilizar um óleo aí de oliva ou se eu poderia utilizar um óleo de coco. Pessoal, você pode utilizar qualquer um. Eu estou utilizando o óleo de soja porque atualmente é o mais barato que tem no mercado, que custa em torno de 7, 8 reais, é o mais barato. Então caso você queira usar um outro tipo de óleo, óleo de milho, qualquer óleo que você queira, você pode utilizar, fica a seu critério, ok? Óleo de coco, caso você queira utilizar, pode utilizar, não tem problema, mas ele é muito caro, que nem esse daqui eu paguei, ó, R$ 22,90. Então não compensa utilizar um óleo de coco desse daqui para fazer o seu brilho e ilumina. Caso queira, pode utilizar, não tem problema, é duas colheres também. Ou o óleo aí de oliva, caso você queira, também pode utilizar, também é duas colheres de óleo de oliva. Óleo utilizado já em fritura, você também pode utilizar. O único problema aí que o óleo já utilizado, ele vai ficar um cheiro característico da última fritura que você fez. Então caso você coloque essas duas colheres de óleo já utilizada, pode ser que ele fique o cheiro aí da última fritura que você fez. Então o recomendado é utilizar um óleo novo, mas caso você queira, você pode utilizar também um óleo já usado, ok? Pessoal, então vamos tirar aqui 100 ml do detergente de coco. Então tem um becker medidor aqui, ó. Eu vou tirar aqui 100 ml. Então aqui, pessoal, já tirei, ó, 100 ml. Agora basta apenas eu colocar as duas colheres de sopa do óleo de cozinha. Que é o nosso óleo de soja, ok? Então aqui, uma colher. Duas colheres. Pessoal, então esses daqui que estão aparecendo aí no cantinho são o resultado que o pessoal fez em casa aí e aprovou o nosso brilho alumínio. Então todos esses comentários que estão aparecendo aqui, você pode ver lá no vídeo anterior, que eu vou deixar o link, com as respostas dessas pessoas que fizeram, ok? Pessoal, então aqui já está as duas colheres de sopa do óleo, que equivale aí em torno de 25, 30 ml do óleo. Vamos dar uma misturada aqui, ó. E está aí, pessoal, está pronto. Já pode ser utilizado, vai dar um brilho espetacular aí nas suas panelas, ok? Ele vai ficar com brilho assim, ó, maravilhoso para você utilizar, ok? Agora vamos fazer com o detergente multiplicado. Ele ficou numa consistência muito boa, deixa eu mostrar para vocês. Olha só como ficou o nosso detergente multiplicado, ó. A disposidade dele ficou boa. O cheiro também não mudou em nada. Olha. Então eu super indico vocês fazerem também esse detergente multiplicado, ok? Pessoal, então no caso aqui do detergente multiplicado, o que você vai fazer? Aqui no detergente original, detergente que a gente comprou no mercado, a gente coloca duas colheres do óleo, ok? Aqui no detergente multiplicado, então a gente vai colocar apenas uma colher do óleo de soja, ok? Uma outra pergunta também que apareceu por lá, é se não iam ficar oleoso as panelas. Pessoal, ele não fica oleoso de jeito nenhum devido a detergência que possui o detergente. Então o detergente já tem esse princípio ativo aí, que é retirar a gordura das panelas. Então o que a gente está colocando é um óleo que vai dosar um brilho em suas panelas, sem deixar aí a gordura aparecendo em sua panela, ok? Pessoal, então aqui já está o óleo e o detergente. Então a gente só dá uma misturada, ele fica essa cor característica mesmo, branca, mas depois ele sobe. O que você tem que fazer? Sempre quando você for utilizar, tanto esse detergente multiplicado aqui com o óleo, esse detergente de coco aqui ou outro detergente que você fizer, ou aquele da receita anterior, você sempre dá uma agitada na embalagem antes de utilizar. Então o óleo, como tem uma densidade um pouco menor, então a tendência dele é subir o residual dele. Então você agitando, você vai misturar novamente esse óleo no detergente, ok? Então aqui pessoal, já está misturado, a viscosidade continua a mesma coisa, não modificou em nada. E você já pode passar aí nas suas panelas, com certeza você vai gostar muito. Eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo já vai correr lá para a cozinha e já vai fazer essa experiência. Então peço para vocês pessoal, que fizerem com o detergente multiplicado, esse brilho alumínio, ou fizeram com o detergente de coco ou outro, deixe aqui nos comentários a sua experiência com o detergente multiplicado e com o detergente de coco ou outro detergente que acabou fazendo também, ok? Pessoal, então é isso, agradeço a todos, peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Caso você tenha Instagram, pode me seguir nesse daqui, arroba pauladrianolima5. Caso você não tenha visto ainda o brilho alumínio que eu fiz com o detergente vermelho, veja aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, vou deixar escrito lá, brilho alumínio com detergente vermelho, vai ter um link do lado. Você clica em cima e você será redirecionado aí para fazer esse brilho alumínio com detergente vermelho também, ok? Pessoal, então é isso, obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho